Alguém invadiu aqui Eu não sei o que aconteceu, eles até deixaram essa carinha aqui E antes de mais nada o que eles fizeram De pior foi Ter destruído isso aqui Eu não sei quem que fez isso, mas Eu vou descobrir, e quando eu descobrir Vai ter volta isso Porque ninguém vem e destrói O meu negócio aqui Mas antes de mais nada Cara, lembrando Pra vocês rebentar o like aí Pra eu estar liberando o próximo vídeo Pra quem não sabe ia ser especial De piratas hoje Pode ter dois, pode ter três, pode ter quatro Não sei quantos vídeos pode ter de piratas Mas vai depender muito da ajuda de vocês Então galera Vai aí, solta aí Vamos pra uma meta aqui Uma meta de uma hora Em uma hora, se pegar 5k de like Em uma hora eu libero o próximo Belezinha? Então pegando 5k de like Em uma hora eu já libero o próximo vídeo de pirata Belezinha galera Então não me esqueça também, não me esqueça Não se esqueça também de estar me seguindo no Twitter Que é arroba SkyUMS Está aí também na descrição do vídeo Beleza? Então, vamos pro que interessa Nesse aqui Nós vai precisar pegar muita madeira Porque eu quero começar o nosso projeto barco Sim, já quero começar a fazer o nosso navio pirata Quero fazer pelo menos o chão dele Digamos assim Que vai ser o nosso projeto básico Só que eu preciso fazer ele com madeira E preciso fazer ele com pedra Só que agora eu fiquei em dúvida Porque ali A nossa torre Está destruída Eu não sei se foi um Creeper Que destruiu Eu não sei se foi Alguém do time inimigo Eu não sei Então se alguém puder me estar falando O que aconteceu ali Pra eu ter noção Porque se foi o time inimigo Que destruiu com alguma skill Né? Nesse caso com algum poder O que adianta eu fazer de pedra Entende? Então Fica aí a dúvida agora O que aconteceu ali realmente Mas enfim Eu preciso pegar pedra Eu preciso pegar bastante madeira Eu quero pegar bastante madeira Dessa aqui também Porque eu quero Como pode dizer Fazer uma decoraçãozinha Nosso barco Bem básico mesmo Eu quero fazer Algum Vocês vão ver Vocês vão ver O projeto barco vai ser legal Tem bastante projeto Que nós precisamos fazer E precisa terminar É o que vai ser Nesse episódio A gente vai fazer o projeto barco Eu tenho que pensar também Numas armadilhas Vocês me deram muita Muita sugestão Então podem continuar Dando sugestões aí Galerinha Que eu sempre vejo E as que eu mais achar interessante Eu obviamente Vou fazer Vamos começar aqui Porque nós precisamos pegar Bastos de madeira Eu vou pegar um pack Desse aqui Mais duas aqui Beleza Fechou um pack Desse aqui E agora eu preciso pegar Outro tipo de madeira Porque aqui só tem Dessa madeira branca E não é Essa madeira bem que eu quero Eu preciso achar Outro tipo de madeira Que seria Aquele pinheiro Digamos assim Se fosse possível Eu achar Ou uma outra Que não seja a branca Nesse caso Eu queria muito A pinheiro Então eu provavelmente Vou ter que sim Sair daqui Ir pra bem longe Porque eu lembro Que pra lá tinha Então eu vou ter que ir De barco Do mesmo jeito Então eu vou pegar Dois tabuazinhos aqui Vou fazer um barco Só que não Vou ter que pegar mais um Porque só isso aqui Não vai dar Deixa eu deixar isso aqui Vou ter que pegar Mais um aqui E aqui já vai dar Pra fazer já O nosso barco Provavelmente Não vou pegar mais um Aqui porque eu quero Fazer Não quero Fazer bastante barco Pra eu não destruir O meu barco Porque eu sempre destruo Então vamos fazer Vamos ver Assim faz o barco Não é mesmo Eu quero fazer dois Beleza Dois barquinhos Já é o suficiente Pra nós estar Indo pegar madeira Por que é que eu preciso Pegar madeira Porque não é preciso De madeira Iiii Rapaz do céu Isso aqui vai ser louca Nossa Projeto barco Vai ser Bão Demais Meu povo E muito obrigado Pela força Que vocês estão dando No canal Eu quero ver Se eu solto Pokédex Hoje também Vou ver Mas como eu vou soltar Muito pirata Talvez não tenha Pokédex Não sei galera Mas não deixa De conferir o canal Que talvez saia Pokédex Mas talvez também saia Não saia É tipo isso E mudar o nome Do nosso grupo Pra BK De vez só Brackman Ok Tá eu preciso Sair aqui Eu lembro que eu tinha Feito uma vez Uma saída E eu não lembro Agora onde eu tinha Feito Eu lembro que era Em algum canto Aqui que o vidro Eu tinha quebrado Que eu tinha saído A primeira vez Mas agora eu não lembro Aonde Porque daí por lá Pelo menos Eu já tenho noção De como eu Eu chegava Em uma floresta E aqui eu não tenho Então eu vou ter Quebrar De novo E sair pelo mar Muito louco Aí Pelo sete mares Com um bom Marujo Deixa eu só pausar Meu barco Meu barco Pausa barco Para aí Beleza Meu barquinho parou Vamos quebrar aqui O vidro Antes de nós começar Nossa Olha a festa de lula Ali Meu Deus Ai meu pai Pera aí Eu preciso colocar Terra Aí meu barco Não fica parado Isso Agora sim Agora parece quebrar aqui Bem de boa Vamos quebrar bastante Quebrar aqui também Quebrar bastante Porque esse negócio Que é meio bugado Meio zoado Eu não estou afim De estar batendo Meu barquinho morrendo Não quero morrer não Deixa eu quebrar aqui agora Beleza Agora sim Agora já dá para nós Ir tranquilamente E vamos que vamos Vai barquinho Vai barquinho Vira Vira barquinho Pera aí Nossa senhora Virou Não bate Não bate Vambora No que que meu barco bateu Não tem explicação Vamos deixar para lá Vambora meu povo Eu quero achar também Deserto Porque eu preciso pegar cactos Porque nós precisamos fazer Umas coisas legais com cactos Então eu preciso achar Muitos cactos Então só bora Para o que interessa Porque nós temos Um longo caminho Para frente Vambora Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então o centro do nosso barco vai ser esse coração Então O barco que eu vou fazer Deixa eu pegar tudo aqui O barco que eu pretendo fazer Ele vai ser um barco obviamente Grande, tem que ser Porque senão nós não dá conta Deixa eu pegar isso aqui também Eu não devia ter feito tudo, mas agora já fiz Que coisa eu pego mais lá Deixa eu tacar essa ponte mais pra cá Eita nós, acho que eu tô com um probleminha aqui Eu acho Eu tenho que ver o tamanho desse barco que eu pretendo fazer Eu acho que daqui, essa distância do coração Vai ficar maneiro Tipo, começar aqui assim É, eu acho que vai ficar maneiro dessa distância aqui Acho que vai ficar maneirão Vamos ver, deixa eu pensar aqui, vamos ver É, um, dois, três, quatro Beleza, quatro Não é que eu tenho que pensar aqui, cinco, seis, sete Oito, nove, dez, onze Doze, acho que doze bloco Acho que doze bloco, mas tá bom, doze não Treze, quatorze, quinze Dezesseis Acho que dezesseis blocos vai ficar maneiro, deixa eu ver Dezesseis Não, acho que vai ter que ser vinte blocos Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Lembrando que é bom sempre ser número par ou ímpar Quando vocês todos conseguem alguma coisa Lembre-se disso, dessa regrinha Sempre tem que ser um par ou ímpar E você tem que sempre lembrar do como que isso vai ser Senão ele vai ficar todo, vai ficar estranho Aqui tem vinte A gente vai botar vinte e dois Então ele vai ficar um número maneiro Então ele tem que ser todo par Eu comecei ele com par, não posso pôr ímpar Senão vai ficar estranho O ímpar que eu posso pôr é um nesse caso É somente um bloquinho Daí dá pra fazer assim Mas, mano, não pode ser três Senão vai ficar estranho Vamos colocar quatro Ou seis Então beleza Então vamos continuar aqui o nosso projeto Essa vai ser a parte de trás do barco Essa vai ser a parte de trás dele Você vai puxar Dois Três Quatro Só a parte de novo Daí você vai puxar mais um quadrinho aqui Um Dois Acho que dois Dessa maneira Dessa maneira Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.